Ei! 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 O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três! Dois! Um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? A grande confusão! Fala, Floquinho! Fala! Olha a bolinha! Vai buscar! Ufa! Cebolinha! Vem aqui! E aí, pai? O que tá pegando? Shhh! 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 Ah! É hoje, então? É! Temos que ser bem discretos! Faz de conta que vamos passear! super curioso! VcVE Quer me matar doPOS! Vcve? Cebolinha! Olha o combinado! Vcveloco! 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 Teste! Tá aqui a coleira! Acho que desta vez vai ser mais fácil! Pai, coloca a coleira nele enquanto vou ao banheiro! Muito bem, Floquinho! E agora, onde é a cabeça? Vou ter que usar a astúcia! Floquinho, quer biscoito? Floquinho, quer biscoito? Quem quer biscoito? Unidunité! O escolhido foi você! Nada como usar métodos científicos! Vamos lá, Floquinho! Pai, a cabeça do Floquinho é do... Outro lado! Já percebi, já percebi! Olá, pai! Basta olhar com atenção pra lá ver que... Espeltinho! Mas eu tenho um cluque infalível! Quem quer biscoito? Quem quer biscoito? Quem? Não funcionou! E agora? Hã? Pai! O que o senhor vai fazer com esse cinto? Amarrar na cintura do Floquinho? Amarrar na cintura do Floquinho? E colocar a guia! Aí a gente pode puxar para qualquer lado e sempre estará certo! Gênio, pai! Alguns contratempos depois... Todo mundo em seu lugar... Tudo certo, pai! Pode ir! Pai, nós vamos naquele mesmo da última vez? Não! Vamos em outro! Aquele fechou a clínica! Pronto! Chegamos! Uau! Que lugar chique! Bom dia! Nós temos hora marcada! Vocês podem se sentar! O doutor já vai atendê-los! Fica sentado, Floquinho! Como um bom galoto! Eu achei que ia ser tumultuado! Bom dia, Dona Sofia! O doutor está um pouquinho atrasado, mas depois desse senhor, ele irá atendê-la! Sente-se, por favor! Mas nós chegamos no horário marcado! Ela sempre chega antes da hora, mas não admite! Certo, doutor! Quieto, Floquinho! Podem entrar! Fala, Floquinho! Floquinho, esta é a primeira consulta! Quem era o veterinário dele? Era o doutor Canino! O doutor Nino? Ele foi meu colega de faculdade! Mas quando voltamos para a segunda consulta, a clínica estava fechada! Eu fiquei sabendo! Parece que ele cansou dessa vida, largou tudo e virou ermitão nas montanhas do Himalaia! Que coisa maluca! Oh! Tem gente assim! Eu adoro a minha profissão e não a troco por nada no mundo! Agora vamos examinar o paciente! Coloquem ele aqui! Opa! Podem tirar a coleira! Primeiro vamos ouvir o ritmo cardíaco! Puxa! Não aguentava mais segurar as calças! Não vai doer nada! Hã? O coração desse cachorro tá parecendo uma bomba relógio! Doutor! Acho que sei o que é! Fica quieto, Floquinho! Achei! Faz mais de uma semana que eu tava procurando meu despeltador! Doutor! Pode continuar o seu trabalho sem sustos! Bom! Vamos ver a língua! Hã? Doutor! A gente mesmo tem dificuldade em saber onde é a cabeça e onde é o labo! Ah! Mas eu tenho um truque pra ele abrir a boca! Quer biscoito? Quer? Quer? Engraçado! Este truque sempre funciona! Vamos lá, cãozinho! Mostra a língua! Abre a boca só um pouquinho! Abre a boca só um pouquinho! Ahá! Descobri! Deixa eu terminar de colocar o meu cinto! Hã? 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 Pois é! A princípio o cachorro de vocês está com boa saúde, mas para termos certeza, eu preciso examiná-lo com mais tempo. E como tem clientes esperando, podemos marcar a próxima consulta para o mês que vem. Certo, doutor, até lá! Ufa, assim eu tenho tempo para pedir ajuda aos meus colegas. Pai, temos que colocar a coleila. Pronto, é tão fácil tirar. Olá, vim trazer o Fofeles. Ele está de mau humor de novo. Quieto, Fofeles! Hã? Fala, Flaquinho! Não, Flaquinho! Não! Cebolinha! Um cão raivoso está me atacando! Deixa eu te ajudar! Hã? Socorro! Fofeles! A mamãe está indo! Extinto! Bom, acho que isso esfriou os ânimos. Fofeles! 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 Fala comigo! Cadê as minhas calças? Feio! 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 Um mês depois... É hoje, pai? É sim! Nós vamos no mesmo da última vez? Vamos sim! E desta vez vai dar tudo certo! Pronto, chegamos! Fechado! Enquanto isso, muito longe dali, nas montanhas do Himalaia... Doutor Nino, tem um lugarzinho aí pra mim? Sorvete de chocolate! Hum! Olá, garota! Hã? Quem falou? Eu! Uma rã! Nhanh! Nhanh! Adoro rã frita! Sapo! Eu sou um sapo! Sapo? Que nojo! Ei! Também não precisa esculachar! Ei! Desde quando os sapos falam? É que não sou o sapo! Estou o sapo! Como é que é? Eu fui enfeitiçado! Na verdade eu sou um príncipe! Já sei! Uma bruxa transformou você! Não! Foi uma fada! Uma fada? Nunca ouvi falar de uma coisa assim! Pois é! Mas aconteceu comigo! Mais um beijo pode quebrar o feitiço! Mas pra quê? Ser sapo é uma coisa muito boa! Você não acha? Não vai me beijar? Boa! 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 Estou condenado a ser um sapo para sempre! Boa! Está bem! Eu beijo! Mesmo? Sim! Sim! Legal! Hum! Vou fechar os olhos! Puxa! Puxa! Era verdade! Sim! E como recompensa eu me caso com você? Obrigada! Mas já sou comprometida! Agora sei por que a fada transformou ele num sapo! Foi pra ficar mais bonito! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Dora! Basta briga! Obrigada! E aí E aí Obrigado.